Bom dia galera, galera, madrugando, seis horas agora, ui, se fizer liso, ui, vamos pra ir agora, galera, deixa o like aí, tá começando mais um vídeo, e cara, hoje como eu prometi ontem, vou dar uma volta aqui, mostrar as praias de lagos, tentar mostrar o máximo possível, e os penhascos também, mostrar pra vocês como é lindo aqui em lagos, tá, tentar caminhar aqui por cima, fazer uma caminhada, agora não tem ninguém, é a menina dançando lá embaixo, tirando fotos, só que eu não vou descer aqui não, eu vou por aqui, tentar dar a volta por cima, quero mostrar outras praias que tem lá, cara, já tem gente andando de caiaque lá, velho, Olha lá, sim Eu quero ir agora cedo pra uma volta, deixa eu mostrar pra vocês, eu falei seis horas, mas eu não mostrei, né, o relógio nem acende agora, só depois de sete Ó, sete horas, sete, sete horas, e eu queria agora cedo, mostrar enquanto o pessoal tá tudo dormindo, e depois a Karina quer vir também, mas a Karina não aguenta só andar aqui, e minha mãe quer dormir até mais tarde, a Natália também, ontem cansaram muito, todo mundo ficou muito cansado, e eu falei, ah, vou acordar amanhã cedo, vou dar uma volta, né, aí, mostrar um pouquinho, mostrar as paz, eu também quero ver, não quero, não é questão nem só mostrar, eu também quero ver, sabe, Nessa beleza aqui, ficar dormindo até tarde, tá doido Não é isso A piscina, a Karina só quer saber da piscina Ela só quer saber aqui da piscina, mas a piscina é boa Mas eu não falo nada não, porque Aqui, nós já vamos na praia todos os dias, eu e Karina lá em Quando nós vamos lá em Sintra, todos os dias nós vamos na praia Agora ela cai na Negócio Será que dá pra subir aqui? Vamos ver Tem uma cuidado aqui com os penhasco Dá, aqui dá um lugarzinho É isso Tem lagos Que é bonito Tem nenhum lugarzinho que dá pra estacionar ali Tem uma escadinha que vai pra praia também Ué, dá uma volta Caraca, que da hora Caraca, mas eles estão reformando Tem que ir na rua de obra Mas parecia que ficou um bom tempo abandonando assim, né Tem aqui uns passadiços Praia do Camilo Praia do Camilo é bonito, eu já fui lá uma vez Há muito tempo E aí, Natália Talvez nós ficamos hospedados Foi uma almofeira Aí nós viemos No dia que a gente ia embora Nós falamos, vamos passeando Pra ver os lugares Eu já tinha visto falar que lagos era muito bonito Aí nós viemos andando Pular de lagos Sabe? Aí nós fomos até essa praia do Camilo Só dei um mergulhozinho e fomos embora Subi aqui Aqui é bom pra fazer uma caminhada de manhã também Nós já estamos chegando na praia Do Camilo Ah, saiu um pouco desses passadinhos Nesses passadinhos só andam ali longe Esses eram mesmo Pronto, as suas vidas estão andando aqui Mas aqui tem muitos trilhos Só que tem que tomar cuidado Que é perigoso Perigoso assim, não pode chegar muito perto Mas também ninguém vai chegar perto Aqui dá pra gente ver melhor as coisas Olha ali embaixo Vamos lá Eu quero ver Os passadinhos dá muita volta lá E não dá pra ver onde eu quero ver Mas tem que tomar cuidado Olha aqui Aqui é perigoso, tá vendo? Muito cuidado Por isso que é incerto Olha aqui Já escorrega aqui já melhor Aqui dá hora Aqui não Aqui já é mais suave Olha aqui Que lindo Lá praia Onde que? Aqui não é fica Aqui é lindo, cara Lagos aí E forma algumas grutas Dá pra você Dá pra andar de barco Essas grutas Chega só até aqui E vamos voltar Quero ir lá na praia do Campilo Forma algumas prainhas escondidas De barco dá pra chegar bem Olha isso Querido Vai formando algumas prainhas Em alguns lugares Tem grutas e tudo, sabe? De barco dá Assim dá pra ver as grutas Muito da hora E esse passadinho Vai toda a vida assim Vai entrar lá na frente Acho que conseguiu Passadinho agora Pra nós ir mais rápido Bora Tô de novo aqui na Na trilhazinha Cara, mas ele fica muito longe Tô vendo Mas ele dá a volta Porque eu acho que aqui Tem algumas erosões também Ele faz a volta aqui Assim, olha ali Passa lá Já volta Perto da praia Sabe? Eu acho, né? Praia do Campilo Eu acho que é ali Cara, isso aqui Eu acho que é muito bom Pra quem gosta de fazer fotos Gosto muito de fotos Lugares bonitas Aqui em Lagos Dá umas fotos top demais Mas quem manja de fotos, sabe? Eu não sei nada de fotos não Você ia editar Algum fotos Assim no Photoshop Mas fazer capa de vídeo, sabe? Nada demais, né? Você fazer alguns Até no computador Eu faço umas montagens Tá legal Eu consigo fazer isso Eu pegar mesmo e me dedicar Mas aquilo que eu falo É mesmo Pra pessoa saber tirar foto Assim, ângulo Essas coisas Isso não é muito bom, não? Certo Aqui é a praia do Campilo Olha, as duas pessoas Se beijando aqui Dá uma volta aqui do lado E ver se a gente consegue ver A praia do Campilo Não cadê seu lado? Dá pra ver um pouco Cara, ali tem um túnelzinho aqui Que se atravessa lá de lá Tem uma outra praia Eu já fui lá Ó, o Ricardo esmorou Aqui na estrada O Paralelo é pílto Ele ia até lá na frente, sim Eu lembro que não tinha Passado isso não Quando eu vim da outra vez Foi feito novo Só que a escada tinha Olha a praia do Campilo Bonita, né? Desce, vai até lá E cara, e dá pra passar lá Dentro do túnelzinho assim Atravessa do outro lado Acho que eu vou passar lá Vou descer Até porque pra lá Não consigo mais ir Lá depois só tem Acho mais uma praia Tem várias prainhas Mas não dá acesso, né? Depois tem uma praia E vai até o Farol Lá, mas é muito longe Vai, assim Galera, pra lá Na estrada eu entendo As pessoas dá pra ir no Acho que o Farol é lá, velho Tá aqui o negócio lá Sabe? Agora tô na dúvida Se eu for no Farol Eu não desço na praia E eu queria descer na praia Pra passar o túnel Pra vocês verem Passando o túnel Vou descer lá primeiro Depois, quando eu subir Eu vejo o que eu faço Se eu animar ir lá Ainda eu vou lá Se não eu volto pra casa Bora descer lá Rapidão Só passar o túnelzinho Pra vocês verem Eu já passei nele uma vez De uma praia pra outra Sabe? Ai, pra descer ainda é fácil Sabe? O problema é pra subir Bora lá Ó, pelo caminho Tem os pontos aqui Pra você sentar e descansar Tá ligado? Ainda joga o lixo aqui, ó Você para o lanche Tá cansado, né? Na volta a gente usa Na volta a gente usa Que da hora, velho Fazer foto ali é top, hein? Tem um cafezinho aqui também, né? Esse é um coqueiro Que eles plantaram aqui na porta, né? Tadinho Não vim engano Aqui é da hora Fazer umas fotos aqui, ó Tem sol nascendo Ó o túnel Pode até entrar aí na água Agora não Agora tá Tem lá Mas tem mais pra lá Olha o túnel Vai pra outra praia Tá? Tá? Tchau 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 E a maior Vamos voltar pelo túnel Não dá hora, né? Dá pra passar pela água também Caraca, que loucura Eu já atravessei aqui, ó Na vez que eu vim aqui, que eu falei Eu e a Natália, eu atravessei aqui nadando Fui até na outra praia Dá pra ir de boa No lado de lá tem mais praia Só que difícil é acessar lá, né? Não tem outro túnel nele Da hora, né, véi? Vai, vamos lá ver se a gente já anima no farol ainda Ainda mora a subir, né? Olha os caiaques, ó Vou morar de caiaque, claro Isso Nossa, se eu morasse aqui, eu comprava aqui um pravinho com caiaque Aqui eu comprava Ou um barquinho, sei lá Uma coisa qualquer Ou aqui nesse tem tipo umas pranchas Mas aqui é caro o fundo Umas pranchas, né? Maior do que prancha Bem grandona Inflável, não sei o nome dela Porque o mês que a galera coloca ar nele, ó Fica dura, sabe? E você pode ficar em pé e ir correndo andando Deixa eu ver o que eu quero amarrar Tá Ó Assim, tá vendo? Esse tom de caiaque Ela tá com a prancha que eu falei Eu só ainda preferia o caiaque O caiaque você vai sentadão de boa, sabe? E dá um pouquinho mais de segurança E tanto faz também, sem nadar Mas era da hora Tem um Caiaquezinho aqui, filho Só pra andar aqui de boa Eu tava olhando o preço do passeio do caiaque 35 euros Mas tem que reservar Tem que reservar Sei lá, com antecedência Eu liguei pra lá pra ver o preço E 35 por pessoa, sabe? E no barco É 20 25 euros Achei Um lugar que é 20 Eu acho um lugar que é 25 Depende de onde você vai, sabe? Você pôr até o farol lá assim Fazer o percurso Mas é o que eu falei Tem que reservar Porque não, já não dá tempo Carinha, só que é meio que só que é piscina A minha criança perdeu o baldinho ali E chinelo também A gente tava subindo Deixou cair, né? Meu amor Ai, ai Só falta o ranchinho Ai, galera Tô um pouco Não tô tão cansado assim, ó Animei até lá no farol Até porque Temos que ir, né? Depois não sei quando que eu volto, tá? Pôr ali no mapa aqui Falou que dá 10 minutos Até lá Vamos dar Bora ver se vai dar isso mesmo Aqui já é bom É uma estradinha de cimento Melhor pra andar do que Que esse passadiço de madeira Bora seguir Tinha uns gringos pegando Fingos aqui, ó Inglês, né? Fingos é bom, velho Madurinho é bom Eu gosto Tem muito isso aqui, ó Tem ali também Cara, fica um monte de gente Aqui tem umas caravana As coisas dormem na caravana, claro Né? Bem turista Mas também tem carro pequeno Seus dormindo os carros pequenos Carro pequeno, filho Fica pra cá e dorme Tem ali um já acordando E eu também já dormi Eu e a Natália já fizemos isso também Mas é ruim o outro dia, viu? Então, por exemplo Você vem aqui Igual ontem nós ficamos na praia Tava cansadão Vamos pra casa Descansando Jantando Dormindo Pô, de boa Aí imagina Você vai na rua Colou alguma coisa Volta pro carro E dorme no carro Nossa, velho Você acorda mesmo Amassado no outro dia, sabe? Aí no outro dia Você quase nem aproveita Pra ele Ainda pudo De banho gelado Já fica de boa Bora continuar Acho que aqui dá pra ver A praia do Pinheiro Se eu não me engano Vamos ver Não dá pra ver nada Aqui é a praia do Pinheiro Tava olhando aqui no mapa Vou chegar aqui perto Ver se a gente viu alguma coisa Senão a gente volta pra passar disso Andar aqui demora muito Acho que aqui é a descida Acho que aqui é a descida Tem um drone aqui Acho que aqui é a praia Dá pra ver nada Não dá pra ver nada Não vou arriscar Descer não, galera Muitas trilhas É perigoso, sabe? É perigoso Acho que eu tô de chinelo Acho que tenis Bora pro Passar disso Vamos até lá no Faro E vamos voltar E vamos voltar Olha isso tudo aqui Aqui tá tudo em obra Aqui A estrada Jesus morre na cruz O farol tá lá na frente Eu saí do passadiço Venho ali os passadiços lá As trajinhas de madeira Pra cortar a talha Porque as dava muita volta lá Outra capelinha Jesus é descido da cruz Mas tá escrito Na outra tava Jesus morre Tem outra capelinha lá na frente Será Jesus ressuscitou? Tá, mas chega Jesus Depositado no sepulcro Tem mais passadiço aqui Que vai pro outro lado Mas o objetivo é até aqui O farol é o antigo Esse deve ser novo, né? Sei lá O farol lá em cima Parece que dá pra dar uma volta Do lado lá Porque aqui tem um trilho também Que é polícia marítima Largar a tubinha Dá pra ver Dá pra ver ali Do lado de lá Quero ver se dá pra ver Do lado de lá Do farol Ah, dá aqui, ó Vai pra lá Esse caiu aqui lá embaixo Que da hora aqui Quando você faz o percurso Com o barco Eles vêm ali, ó Entra lá Dá uma volta lá assim Entra aqui Ou de caiaque, né? Aqui também, ó Filho Tá vendo? Não vale a pena Nossa, um buracão Não vale a pena Eu tô bem longe, galera Parece que não Mas eu tô muito longe Bora voltar Voltura da vertigia Onde tá o celular Voltura da vertigia E aqui ainda tem um cheiro Nas florzinhas Ainda tipo Aquelas florzinhas de velório Que cheira a morte A saída aqui logo Vem aqui Ah, tem uma escadinha Que desce ali Bora lá Bora descer lá Tem uns que ir lá, galera Caraca Olha essa visão Nossa, pra subir isso vai ser bonito Aqui é pior do que é Outra escada aqui na descrição Olha essa visão, filho Caraca Caraca Descer aqui, velho Bora pra descer ali Tomar banho As meninas tão descer Olha lá os barcos Vem aqui tudo Vamos descer As meninas tão descer Biquíno só tirando foto Instagram aqui Dá outras fotos pro Instagram Aqui Acho que não Vai pra lá Parece um paraíso aqui Não pode mergulhar não Bora descer Tchau, tchau 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 O Instagram das meninas vai bombar, né? Vem aqui com as fotos Queria chegar lá na portazinha Deixa eu chegar lá Queria mostrar Danilo Desce lá Olha, os gajos Explica tudo Bora Bora subir Não vou perder tempo Aqui não Queria chegar na portazinha Mas os gringas tão tirando foto Fazer da hora aqui, né? Vem aqui O que que tem Nossa, tem barulho de água ali, velho E tem água ali, mano Que loucura Tem curu e tem pombo lá dentro Olha lá Entrada ali Engraçado que fecha, né? Acho que é muito top, né? Dá pra fazer filme aqui, não dá? Tipo piratas da caraíba Piratas do Caribe É que quando ela fala caraíba, galera Mas é pirata dos caribe Na hora, né? Lindo Vai Lindo vai ser essa subida, cara Olha isso aqui Já subi já quase tudo, galera Mano, é lindo demais, galera Lindo demais aqui, velho Lindo Demais Mas olha, só se liga, velho Caiaco aqui Você anda aqui, velho De boa demais Bora voltar Esse é o farolzinho Não sei se funciona isso Ou se funciona isso Isso é lindo, né? Antigo Tem umas câmeras lá em cima Sinistro Olha aí Tem uma luneta Parece também Bem sinistro Vai Galera, vambora Vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado do passeio Que agora eu vou rasgando Entendeu? Já tem o que não Passar disso Agora nem saio fora Vamos embora Porque as mulheres já devem estar acordando Pra tomar um café E depois ir Na praia ou na piscina Piscina, né? Carina Não quer outra coisa É isso, ó Tchau, Santai Tchau, Santai